Cafeína no ar e vocês sabem que algumas empresas marcaram épocas, seja por seus produtos ou comerciais. Muitas delas, inclusive, ainda que distante do brilho que já tiveram no passado, seguem vivas na memória dos brasileiros e até algumas na nossa querida B3, nossa Bolsa de Valores. Exatamente, Sammy Boys! Salve, pessoal! Olha, são empresas que, apesar de famosas, foram praticamente esquecidas pelo mercado e provavelmente você nem sabia que tinham ações listadas na Bolsa. Algumas, eu confesso, me surpreenderam também. Além de serem conhecidas, outro fator em comum é sua baixa liquidez, o que se traduz em um investimento mais arriscado. A primeira delas ficou tão famosa que até hoje chamamos seu principal produto pelo nome de sua marca. Estou falando da Bombril, a empresa que se consagrou com as propagandas sobre suas mil e uma utilidades, se transformou em um verdadeiro ícone para esponjas de aço. Apesar de todo o seu sucesso lá no passado, investidores estão cada vez mais preocupados com o futuro da companhia, o que se reflete no preço das suas ações. No ano, as ações da Bombril acumulam cerca de 25% de queda, sendo que a desvalorização nos últimos cinco anos é próxima de 75%. Ainda que vez ou outra a empresa até chegue a dar lucro, sua dívida líquida, hoje acima de 300 milhões de reais, é seu maior desafio. E nem mesmo se a empresa vendesse tudo o que tem, não conseguiria pagar o que deve, tendo em vista seu patrimônio líquido negativo, nesse caso, de 180 milhões de reais. Outra empresa em situação semelhante é a Estrela, aquela fabricante de brinquedos famosos como Pula Pirata, também das versões brasileiras do Jogo da Vida, do Banco Imobiliário, jogo predileto do Samidana na infância. Mas, ainda que o dinheiro dos Jogos da Estrela possam ter ajudado a apresentar educação financeira para as crianças, a empresa não conseguiu lidar bem com sua própria situação e hoje tem um patrimônio líquido negativo de quase meio bilhão de reais. Como se não fosse o bastante, a situação delicada das finanças da empresa, a Estrela ainda trava uma disputa judicial contra a gigante americana Hasbro pelo direito de comercializar alguns brinquedos no Brasil, entre eles, um dos seus carros-chefe, o famoso Banco Imobiliário. Mas, às vezes, a situação pode ficar tão complicada que o melhor a fazer pode ser pegar suas coisas e ir embora. É nesse processo que se encontra uma das empresas mais memoráveis de eletrodomésticos do Brasil, a IGB, dona da marca Gradiente. Com patrimônio líquido negativo de mais de um bilhão de reais, a companhia está em processo de fechamento de capital na Bolsa. A situação é bem diferente da apresentada pela Eucatex, a empresa de materiais de construção, como tintas e portas, que ficou bastante conhecida nos anos 80 por seus comerciais, que chegou até a contar com o pugilista Maguila. Mas, ainda que tenha perdido parte de seu glamour dos tempos mais antigos e suas ações estejam praticamente abonadas por grandes investidores, o balanço da Eucatex segue relativamente saudável. A Eucatex tem apresentado crescimento de receita nos últimos anos e encerrou 2021 com mais de R$ 2,4 bilhões de faturamento e um lucro superior a R$ 400 milhões, sendo que no último trimestre seu patrimônio líquido terminou positivo em R$ 2 bilhões. Na Bolsa, as ações da Eucatex subiram mais de 80% se a gente olhar o acumulado dos últimos cinco anos, isso mesmo com a queda de 10% nesse ano aqui. A outra empresa das antigas que tem se valorizado recentemente é a Cambuci, dona da marca Penalti. A fabricante de materiais esportivos já foi uma das líderes do mercado, mas assim como aconteceu com a Gradiente, teve seu sucesso ameaçado por grandes multinacionais que entraram no país. Lá nos tempos áureos, a companhia chegou a patrocinar alguns dos maiores times da história do futebol brasileiro, como o São Paulo do Raí e o Grêmio campeão da Libertadores com o Felipão, isso nos anos 90. A companhia também teve participação relevante no futsal e chegou a patrocinar a seleção brasileira. Ainda que hoje, distante dos holofotes dos principais times do Brasil, a dona da Penalti tem acumulado forte valorização na Bolsa com alta de mais de 500% desde o início de 2018. O cenário é bem diferente do de 2017 quando a ação da empresa chegou a acumular mais de 95% de queda em relação às máximas de 2009. Apesar da melhora de momentos, os papéis da Kombuci ainda oferecem baixa liquidez para quem quer entrar. E aí, você sabia que todas essas empresas ainda têm ações listadas na Bolsa? Eu não sabia não, hein? Se você curtiu esse tema, essa mistura de informação, investimento, curiosidade, deixa aí o like nesse vídeo e se inscreve também no nosso canal Invest News. Obrigado, viu? Mas não acabou não, tem giro de notícias. Após a vitória da Argentina contra a França na Copa do Mundo, a procura pelas camisas de Messi e Mbappé mais que triplicou, segundo a varejista de mercadorias esportivas Fnatic Inc. As vendas globais de produtos de futebol subiram mais de 700% na Copa de 2022 em comparação com o Mundial de 2018 na Rússia. O cantor Justin Bieber criticou a ATM que usam roupas com a imagem e letra do artista. Ele disse que a gigante de moda sueca não obteve sua aprovação. A loja está oferecendo moletons e camisetas com fotos de Bieber, ou citações de suas letras como a início More Than Life, da música Ghost, por preços entre 49 e 114 dólares. A agência de classificação de risco fit afirmou nesta terça-feira o rating do Brasil em BB- com perspectiva estável, mas destacou as incertezas elevadas em relação aos planos do governo eleito e seus impactos sobre os desafios econômicos e fiscais. Muito bem, Notícias Giradas, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, valeu pela parceria, valeu por se inscrever no nosso canal, obrigado pelo like, pelo comentário, pela participação de sempre, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!